Eu peguei pra essa cruz, porque o meu rei a Jesus Deu a vida por mim, pecador Se eu amo, a missão vem da cruz Até morrer, eu atorco a paz Me varrei, eu também me atorco Até morrer, mas vou atorcar Pois a glória dos céus O reino de Deus Ao calcar o reino de margem Essa cruz foi para mim Atrativo sem fim Porque nela Eu sou Cristo Filho Sim, eu sou Cristo Se eu amo, a missão vem da cruz Sim, eu sou Cristo Sim, eu sou Cristo Sim, eu sou Cristo O reino de Deus O reino de Deus O reino de Deus Filho O reino de Deus Amém O reino de Deus Amém. Amém.